Apesar da crise de saúde gerada pelo Covid-19, são dezenas de venezuelanos que encontramos em Boa Vista. Adultos e crianças que, diante da necessidade, saem nas ruas em busca do seu sustento. De acordo com os dados publicados no portal R4V, mais de 261 mil migrantes refugiados venezuelanos moram no Brasil. Roraima é o estado com o maior fluxo migratório no país. A dona Milagros é migrante e reside em um pequeno quarto com quatro integrantes da sua família. Os cômodos são divididos apenas por cortinas. Ela morava no estado Monagas, numa pequena cidade chamada Plantação. Porém, ela decidiu vir ao Brasil em busca de um futuro melhor. Ela chegou ao Brasil em abril de 2020 e nunca imaginou que iria se deparar com uma pandemia. Desempregada e agora sem renda para sobreviver durante o período de quarentena, ela está dependendo de qualquer ajuda, assim como os outros coterrâneos. Música 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 Música